Bolo com bolo 10! Viva! Alegria, pessoal! Mexe o baçã! Bahia e assim, Bahia e anão Pra dançar na noite tropical Bahia e anão, Bahia e assim Pra vibrar nessa noite no sol Bahia e assim, Bahia e anão Filho e anão, que é um te legal Bahia e anão, Bahia e assim Pra vibrar nessa noite no sol Meu nome é vida, sol e prazer Meu povo canta pra você No sol que brilha traz a emoção Que faz encher o coração Bahia e assim, Bahia e anão Pra dançar na noite tropical Bahia e anão, Bahia e assim Pra dançar na noite com teu coração Bahia e assim, Bahia e anão Filho e anão, que é um te legal Bahia e anão, Bahia e assim Bahia e assim, Bahia e assim, Bahia e assim Bahia e assim, Bahia e assim, Bahia e assim E no swing ela vai ficando, o povo canta, o povo canta E vai levando o swing da galera Bahiaia sim, Bahiaia não, filho, oi, 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 ambiente legal Bahiaia não, Bahiaia sim, pra mim pra nessa noite Eu dou a vida e o amor, na praia tem sol e calor O vento sobra sua emoção, tá no meu canto com paixão Bahiaia sim, Bahiaia não, pra dançar na noite Bahiaia não, Bahiaia sim, pra dançar na noite Com meu coração Bahiaia sim, Bahiaia não, pra dançar na noite E vai levando o swing da galera Bahiaia não, Bahiaia sim, pra dançar na noite Com meu coração Bahiaia não, Bahiaia sim, pra dançar na noite Com meu coração Bahiaia sim, Bahiaia não, pra dançar na noite E noção